Existem alguns vídeos tão belos que só de assistir pode melhorar o seu dia, e certamente esse é nosso objetivo. Então se prepare pois separamos alguns vídeos incríveis que dão para sentir através da tela. Nós já iremos continuar, mas antes que tal fazer uma boa ação? Se você se emocionar com esse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal que isso nos ajuda muito, assim, iremos continuar trazendo conteúdos para vocês. Começamos com esse vídeo emocionante e surpreendente. Depois de dois anos, o filho dela voltou para casa com sua nova família. Veja a reação emocionante dessa mãe. As 23 horas e 50 minutos uma mãe da comunidade. me ligou implorando para ir acalmar o filho dela. Ele tem um grau elevado de autismo. E estava tendo uma crise. Então eu fui. Ele ficava fazendo esses movimentos e não falava comigo. Até que começou a se acalmar. E essa criança que espera todo dia o irmão chegar da escola só para dar o primeiro abraço nele. Que fofo. Eles são primos. Estão sempre juntos. Luigi foi para os Estados Unidos por dois meses e esse foi o reencontro deles. Vejam que lindo o primeiro encontro desse casal com síndrome de Down. Caiu um cisco no meu olho, gente. O que é isso, Raíssa? O que aconteceu? O que é? O que é? Olha isso, gente. Um encontro deles de milhões. Arthur, que lindo. Prazer. Eu trouxe uma cor para ela? Não, não acredito. Vai, pode brigar. Ah, que lindo. Não, não acredito. Não, não acredito. Não, não acredito. Ele veio. Ele deu uma flor. Uma flor. Vem cá, vem. Dá um beijo nele. Você não sabe onde dá um beijo nele? A sogra aí, ó. Nossa, ela tá em choque, sério. Ai, casal mais lindo. É isso, um atleta, hein? É, maravilhoso. Lindo, né? Como foi conhecer seu namorado? É muito. Olha a flor. Que linda. Tá apaixonada? Muito. E você, Arthur, gostou da raíça pessoalmente? Ela é bonita? Tá feliz? Vocês formam um cadáver muito bonito, tá? Nesse vídeo vemos uma mãe voltando do exército. Ela se vestiu de onça para surpreender seu filho. A reação dele não tem preço. Olha só esse cachorrinho jogando a bola na estátua acreditando ser um humano. Ele até esperou pacientemente que ela fosse devolvida. Como não amar a inocência desses bichinhos? Assista esse próximo vídeo e lembre-se que pequenas ações causam grandes impactos e podem mudar o dia de alguém. Música Ele não via esposa há meses, até que se mudou para a casa de repouso dela de surpresa. Eles ficaram separados durante todo o Covid, mas finalmente se reencontraram. Após descobrir que estava com câncer, esta mulher teve que cortar os seus cabelos. Durante o vídeo vemos que o processo foi bastante doloroso para ela, visto que ela não queria desapegar de seu cabelo. Música Música É muito bom. É tão bom. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.